E aí pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Alessandro do canal Alessandro Correia e hoje o vídeo é pra falar sobre esse óculos aqui ó, óculos VR1 Size VR1 Plus Size, é um óculos pessoal, top de linha, eu ganhei aí num sorteio lá do canal do Junior BTU é esse aqui ó, canal Junior BTU, né, foi sorteio lá de um ano de infodrone e ele sortiu lá e eu fui o contemplado aí do sorteio, ganhei esse óculos aqui e eu fui usar ele, né, esses dias agora, com o meu drone Spark eu fui usar ele com aquele aplicativo VR, 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 FPV+, né, VR, é alguma coisinha é um aplicativo pra fazer FPV com esse óculos aqui ou com outros óculos, né é, porém, que esse óculos aqui, ele não tem, né, vocês podem ver aqui, ó ele não tem aquela, aí ó, ele não tem aquela regulagem de imagem pra frente, pra trás, um lado pro outro, né aí eu coloquei o celular com o aplicativo VR aqui dentro e levantei o Spark, né e quando eu pus o óculos na cara, eu vi duas visões, porque ele é duas lentes mas quando você põe, né, é, porque lá no aplicativo são duas telinhas também só que quando você põe na cara, aí ele fecha a imagem, né, o vídeo, né e fica uma tela inteira, né, você enxerga uma tela inteira e eu não tava conseguindo focar uma tela só e ficava ruim, ficava duplicada a imagem e eu falei, mas não é possível, eu vou desfazer desse óculos esse óculos não presta, não sei o quê aí eu peguei e falei, eu vou ver com o Junior, né, com o Junior ele tem um óculos desse aqui, ele já fez FPV com óculos vou ligar pra ele saber se ele tem alguma dica e eu liguei pra ele, né, a gente conversando e ele falou qual é o aplicativo que você tá usando? eu falei, ó, eu tô usando o VR Box+, né ele falou, não, então você vai lá na configuração você vai entrar lá no, pode entrar com o drone desligado, né aí eu vou mostrar pra vocês aqui, não vou explicar não mas eu vou mostrar como é que é, que eu vou fazer no vídeo aqui pra vocês e acabou dando certo aí a imagem agora ficou uma só, né ficou, eu regulei lá, ficou uma só, ficou top pra voar então, queria agradecer aí o nosso amigo Junior BPU, né tá aqui o canal dele aqui muito obrigado aí pela dica aí então, vou mostrar pra vocês aí o vídeo, como é que faz pra configurar, beleza? então, vambora pro vídeo, fui! então, galera, é simples de fazer, ó vocês abrem o aplicativo e já vai cair nessa página aqui nessa parte aqui do aplicativo, né que é o Drone VR+, aí vocês vão vai pedir pra conectar, aí vocês conectam, né conecte só que o que acontece? vai pedir pra conectar, né aí vai falar que não conectado aí vocês vêm aqui nessa parte azul aqui, ó escrito demo, vocês clicam nele clicou nele ok vai abrir essa parte aqui, ó, da tela é a tela do FPV, né o que acontece? vocês vêm nessa engrenagem aqui agora clica na engrenagem aí tem aqui, ó general, vídeo, gimbal e headset vocês clicam no headset vai aparecer isso aí, ó tá vendo que tem essas barras essa barra horizontal e vertical de vermelho então, vocês encostam o dedo na barra aí, ó, tá vendo? e sobe e desce sobe e desce aí vocês regulam da forma que acharem melhor da mesma forma de baixo aí, ó aí vai pra direita e pra esquerda no meu caso ela ficou melhor assim, ó desse jeito tem gente que gosta assim tem gente que gosta mais aberto no meu caso ficou eu achei melhor que ficasse assim então é simples, pessoal é simples de fazer beleza? é isso aí então, pessoal é isso aí é simples, né eu não sabia, né falar a verdade eu não sabia que eu tinha medo de mexer lá no aplicativo e depois dar pra algum problema aí como esse aplicativo é pago, né é caro o aplicativo paguei 49,90 alguma coisa assim e a gente depois perde o aplicativo aí tem que comprar tudo de novo mas graças a Deus deu deu boa aí né e agora eu tô enxergando porque no meu caso, né aí eu tive que igual eu mostrei aqui no vídeo mostrei tive que fechar a imagem pra mim enxergar uma visão só é isso aí, pessoal valeu ao nosso amigo parceiro aí Juno BTU valeu a galera aí se vocês gostaram do vídeo aí deixa o joinha aí pra fortalecer o canal se inscreve aí pra quem não é inscrito beleza? então é isso aí, pessoal valeu ah boa Páscoa pra todo mundo aí, né domingo de Páscoa agora esse domingo e boa Páscoa pra todo mundo aí beleza? então é isso aí até o próximo vídeo fui!